Corretamente deu a lei da vantagem, o árbitro, o Vitinho, balançou, entregou pro Valdívia, boa chance do Valdívia! Gol! É de Valdívia, é do Internacional! Uma jogada que começou com o Sacha sofrendo a falta aqui no meio, na intermediária do Reinaldo, do João Vitor na verdade, o bandeira marca e o árbitro corretamente agora dá a lei da vantagem, o Vitinho ganha do Fábio Ferreira, entrega pro Valdívia, quando o Nino Paraíba vem na cobertura de novo, boa jogada do Vitinho, e o Valdívia é mortal, antes do Nino Paraíba chegar, bateu o rasteirinho de mansinho, Pela câmera colocada dentro do gol do João Carlos, Valdívia de pé direito, abre o placar em Campinas, Internacional 1, ponte preta 0, rejogada, parte na velocidade, aí escapuliu ali a bola que tomou Fernando Bob, boa antecipação do Nino Paraíba, Rainer, Nino passou, bolaça pro Roger! Gol! É de Roger! É da ponte preta! Que bolão! E agora a posição do Roger, hein? Que bolão do Rainer pro Roger! Ele com frieza de centro avante, que sabe enfrentar goleiro, já tinha olhado pro Lomba e só tirou de pé direito, botou lá no cantinho! E jogou pro fundo do barbante, olha a bola na tentrada da área ali, no toque do Rainer, manda pra frente o Maicon, sobrou pro Wendel! Gol! Gol! É de Wendel! É da ponte preta! Uma jogada que começou lá da lateral esquerda, a bola foi cobrada, o Rainer ajeita, aí o Hernando corta, na volta o Maicon chuta pra dentro, o Jefferson dorme, descansa, cochila, e quando acorda, o Wendel já tá nas costas dele, veja aí o Jefferson, aí ele de pé direito bate lá no canto direito pra virar o jogo. Por dentro do gol, o toque no Wendel, ele é volante, é aquele revelado no Cruzeiro, no Santos, jogou recentemente, estava no Goiás, no Santa Cruz, já jogou muito tempo na França, é volante. Jogar lá pra dentro pra brigar, ou vai bater direto? Bateu direto, toque de cabeça! Ariel! Gol! É de Ariel, é do Internacional! Jogada ensaiada, a torcida aplaude, a posição do Ariel é boa, o Roger que dá condição. Aí a batida do Vitinho, todo mundo fecha o Ariel, sobe livre pra escorar de cabeça, na cara do João Carlos ali, ó. Ele salta e cai dentro da pequena área, e firme mete a testa na bola, joga pro canto direito pra empatar o jogo aqui no Moisés Lucarelli. Tchau!